Um dia relativamente fraco para os mercados de commodities nesta terça-feira, começando pelo petróleo, que teve um novo tombo no dia de hoje, caindo 3,7%, tipo o Brent negociado em Londres, por um patamar de 73 dólares e 24 centavos o barril, uma queda bastante acentuada, vamos lembrar que não faz muito tempo o petróleo estava acima de 95 dólares o barril, ou seja, já caiu mais de 20 dólares em poucas semanas. Isso acabou contaminando também os mercados de commodities agrícolas, como é o caso da soja, a soja que vinha em ascensão até a segunda-feira, nesta terça aqui, acabou sucumbindo, caiu 0,8%, embora permaneçam as preocupações com a safra brasileira, especialmente por conta do atraso que ocorre no Mato Grosso, que é o principal estado produtor, a situação segue crítica por lá, mas a soja não resistiu, acabou caindo, como eu disse, 0,8% de Chicago nesta terça-feira nos contratos com vencimento mais próximo. O milho foi uma exceção, acabou subindo 0,8%, nesse caso repercutindo também o clima no Brasil, para o próprio milho, em função do atraso do plantio de soja, particularmente o principal estado produtor, tanto de soja quanto de milho, que é o Mato Grosso, tudo remete aqui a uma tendência de redução acentuada na área de plantio de milho, segundo a safra, por conta do próprio atraso da soja. O trigo teve um dia de forte valorização, está terça-feira, subiu 2,6%, preocupações com safras de inverno que estão sendo afetadas por excesso de chuvas, na França quanto nos Estados Unidos também, entre outros fatores. No caso da Bolsa de Nova York, tivemos aqui uma queda forte do algodão nesta terça-feira, também empurrado pelo petróleo, então caiu 1,2%. Café arábica subiu 0,6%, um dia de bastante volatilidade, mas o destaque ficou para o café robusto em Londres, esse sim, deu um salto em torno de 4%. Açúcar bruto em Nova York fechou em alta, 0,5%. Suto laranja teve o seu dia de realização de lucros, havia subido na segunda-feira, caiu 2,7% nesta terça. Foi gordo no mercado futuro da B3, fechou o dia em queda, o contrato de janeiro caindo 0,5%. O que segurou um pouco os preços internos aqui foi o comportamento do câmbio, o dólar subiu nesta terça-feira 0,6%, fechou a R$ 4,97, diante de expectativa com relação às reuniões dos bancos centrais, particularmente do Banco Central americano que acontece nesta quarta-feira, aliás, quarta-feira que é chamada Super Quarta, tem renome do Banco Central americano e também aqui do COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil. A expectativa aqui é aquilo que já se previa, redução de meio ponto percentual na taxa de juros, a última do ano. Nos Estados Unidos, a dúvida contra o comportamento, o comunicado, particularmente do Banco Central americano, Federal Reserve, com relação ao rumo das taxas de juros por lá. A inflação voltou a mostrar as caras, os preços ao consumidor voltaram a subir agora, 0,1% nesse último mês. Isso leva à preocupação de uma possibilidade de manutenção por mais tempo de taxas altas de juros pelo Banco Central dos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, a gente fica sabendo qual é a tendência dos juros na maior economia do mundo e isso acaba tendo impacto aqui no Brasil e no resto do mundo também.